Oi pessoal, eu chamo a Agatha e só isso mesmo. O meu nome é Bruno e eu não tenho criatividade o suficiente para pensar em algo para dizer depois do meu nome. E aí a gente vai falar sobre Círculo de Fogo, que é um filme muito bom, se você não assistiu, veja. E eu vou falar do primeiro tópico, como ele surgiu, os kaijus, que é os monstros, assim, como podemos dizer. Eles surgiram da fenda, que é tipo um portal no fundo do mar e esses kaijus meio que saem de lá e vão em direção ao continente. Tá. Quando os kaijus chegam no continente, eles causam muito alvoroço a população, fica desesperada pra caramba, muita gente morre. A cidade é praticamente destruída. Ai meu Deus. O exército tenta batalhar contra os kaijus de forma convencional, que é como as pessoas conhecem a forma de batalha. Eles usam jatos, bombas, metralhadoras e tudo mais. Eu não sei o nome das armas que eles usam no exército. E basicamente é isso. Eles sofrem muitas perdas e eles acabam pensando, colocando os cientistas, sei lá, pra pensar numa forma de lutar contra os kaijus. Porque a forma convencional não tá funcionando. Eles começam a criar os Jägers, que são robôs gigantescos, pra lutar contra os kaijus. A tecnologia usada nos Jägers, pra controlar eles, né, pilotar, é a conexão neural, que precisa de duas pessoas pra pilotar um Jäger. Cada pessoa vai ser um lado do cérebro. Se uma pessoa tentar pilotar o Jäger sozinha, ela vai ter várias complicações no cérebro. Ela pode, sei lá, ter um derrame, desenvolver câncer e muitas outras coisas e acabar morrendo por causa disso. O próximo tópico, eu acho que vai ser a muralha, que é a melhor parte do filme. Os construtores, engenheiros e tudo mais, passam, sei lá, uns três anos construindo uma muralha de contenção, né, pra impedir que os kaijus passem por ela e acabem destruindo o continente e as cidades e matando várias pessoas. E eles passam muito tempo construindo essa muralha e chegam o kaiju, sei lá, nível 1 e passam por ela em menos de uma hora. O que eu ri pra caramba, porque, assim, não é uma parte muito engraçada, mas você ri porque é triste. Você vê os caras sofrendo pra construir, morre gente, cai gente de lá de cima, é uma merda. Tá, Agatha, você quer falar alguma coisa? Eu vou falar dos Rangers, que não são os Power Rangers, mas eles são os controladores dos Jägers. Eles são as pessoas que são dois, né, eles se conectam, conectam, normalmente, pra controlar cada lado do Jäger. Esses Rangers, pra se conectar, eles têm que juntar memórias, juntar vários tipos de conexões que deixam esse laço mais forte. O que mais tem nos Rangers, pra ter uma conexão bem forte, é irmãos. Tipo, tem dois personagens que são principais no filme, que são irmãos, que depois um morre e a vida é louca lá. É o Liense e um outro, que eu não lembro. É o Dmitry. É, sim. É, não é Dmitry, é Dipsy. E eles usam essa conexão pra ser bem forte, pra conseguir batalhar melhor contra os Kaijus. Tá, a parte em que o Jens morre. Eles recebem ordens pra, eu acho que é salvar um navio, né. E, basicamente, aparece um Kaiju de nível 13, que é forte pra caramba, ele tem poderes e ele é gigantesco. Ele é bem maior que um Jäger. E, assim, eles estão lutando lá e eles recebem ordens pra recuar. Voltar pro continente, porque eles estão no meio do mar. E eles não vão conseguir vencer. O Kaiju, ele acaba arrancando uma parte, assim, da cabeça do Jäger. E arrancando o Jens de lá de dentro e matando ele. E o, eu acho que é, qual que é o nome do personagem principal? Dipsy. Dipsy. Ele acaba tendo que pilotar o Jäger sozinho e voltar pra costa. Ele volta, né, pra costa, ele é resgatado. Ele passa, tipo, muito tempo, assim, pensando na morte do irmão dele. E ele para de pilotar o Jäger e não quer mais lutar contra os Kaijus. Mas vai acontecer muita coisa no filme. E ele vai acabar voltando a pilotar. E, no decorrer, você vai conhecer muitas pessoas, muitos personagens. E, bem, um dos personagens mais fodas são os trigêmeos asiáticos. Que é muito legal. O robô dele tem três cabeças e três braços, cara. É muito massa. Vocês têm que assistir pra ver, porque essa parte em que eles aparecem é muito massa. Tá, o próximo tópico vai ser? Não sei não. Caramba. Qual que é o próximo tópico? Ah, o final. Tá, vai ter uma batalha épica, muito massa. E eles conseguem fechar o portal no final do filme, jogando uma bomba nuclear lá dentro. Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer é que os... Hã? O general pula com o Jäger lá dentro. Ah, sim. E explode lá dentro e morre. E o portal fecha. Mas no 2 vai abrir de novo, então não adiantou de nada. Tá, mas tem uma parte muito massa que eu esqueci de dizer. Que é bem pela metade do filme. Tem dois Kaijus invadindo a cidade... A cidade não, né? O continente e destruindo uma cidade lá. E começam a evacuar a cidade e tudo mais. E acontece uma batalha muito foda. Muito massa. Eles acabam matando os... Os... Os Kaijus. E acabam descobrindo, né? Tipo, tem um cara que disseca Kaijus. E esse cara é muito massa. Ele descobre que os Kaijus, eles podem ter filhos. O que eu achei muito louco. Porque eles abrem... Tipo, ele tá destecando lá um Kaiju que voa. E ele descobre um... Tipo, um feto dentro desse Kaiju. O que é muito massa. E no decorrer do filme tem um personagem que ele é um professor. E ele acaba, tipo... A conexão neural que ele... Que é usada nos... Jaegers. Ele usa nos Kaijus. E acaba descobrindo que os Kaijus, eles não são seres conscientes. E que eles estão sendo controlados por outras criaturas que estão do outro lado do portal. Isso é muito massa. Eu acho que é só isso que a gente tem pra falar sobre o filme. É pra você também não ficar vendo muito spoiler e ir lá assistir o filme se você não assistiu. Então, é isso. Tchau. 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 Obrigado.